Olá, tudo bem? O meu nome é Carol Guaraldo e eu nasci aqui, nas lojas Casa da Arte. As lojas existem desde 1979. É uma empresa familiar que, além de muito carinho, oferece a mais completa linha de produtos para arte e artesanato, com mais de 60 mil itens para você criar. Essa paixão pelo que fazemos nos possibilita oferecer um grupo de lojas e filiais totalmente estruturados com o que tem de melhor no mercado, aliados a muito comprometimento, atendimento personalizado, conforto e, claro, o melhor preço do Brasil. Aqui na Casa da Arte, os corredores têm sua magia. Cada cantinho colorido oferece aos nossos clientes um local de encontro, um lazer, terapia, profissionalismo, bom astral e muita variedade. Praticamente um mundo de arte e artesanato para você. Eu convido você, artista, robista, profissional, artesão e, claro, os arteiros de plantão a vir conhecer o grupo de lojas da Casa da Arte e desfrutar desse mundo encantado para arte e artesanato. Agora as lojas estão localizadas em quatro endereços, hein? Moca, Bruping, Campinas e Santana. E, claro, você não pode esquecer que disponibilizamos de uma loja virtual que atende aí em todo o Brasil e você recebe seus produtos com a qualidade e a segurança de uma empresa de 39 anos de mercado. Acesse o site e confira. www.casadaarte.com.br Aproveite, cadastre-se em nosso site, deixe suas dicas, sugestões ou até críticas construtivas. Trabalhamos para evoluir sempre e oferecer para você, o nosso cliente, o que tem de melhor no mercado da arte e artesanato. Aproveite, cadastre-se em nosso site, deixe suas dicas, sugestões ou até críticas. Aproveite, cadastre-se em nosso site, deixe suas dicas. 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 Aproveite, cadastre-se em nosso site, deixe suas dicas.